Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Desde que chegou em Tapes, a Operação Golfinho está atuando nas ruas da cidade para combater a criminalidade. A equipe, composta por 15 brigadianos, atua em conjunto com os policiais do Pelotão de Tapes e conseguiu bons resultados desde a chegada. Segundo o relatório divulgado nesta terça-feira, foram 67 ocorrências, sendo destas 46 boletins de atendimento, 11 boletins de ocorrência, 6 furtos qualificados, uma perturbação da ordem pública, uma posse de entorpecente, um acidente de trânsito e uma ocorrência encaminhada para a delegacia de polícia. Entre outras ações feitas pela Brigada Militar nessa Operação Golfinho, estão a prisão de 7 menores infratores, 2 foragidos capturados, 12 infrações de trânsito e 34 averiguações. Entre as ações, a Operação Golfinho deu apoio para a prisão de um suspeito de cometer diversos delitos na cidade e que há meses estava sendo procurado pela polícia. Bah, que fome! Toma bem, boa noite! Tá indo aí! Tchau! 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 Tchau!